Oi gente, meu nome é Ana Beatriz, eu sou engenheira eletricista e eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial é a capacidade das máquinas de pensar como seres humanos, assim elas podem aprender, perceber e decidir. Muitas pessoas pensam que a inteligência artificial se refere a robôs atiradores e robôs com aparência humana capazes de dominar o mundo, como vemos nos filmes. Mas na verdade, a inteligência artificial está relacionada a muitas coisas presentes no nosso dia a dia, como por exemplo, o reconhecimento facial na catraca do ônibus, as assistências virtuais de bancos e lojas como a Lu da Magazine Luiza e a Bia do Bradesco, as recomendações personalizadas da Netflix, o engajamento do Instagram, o Google Tradutor e muito mais. Mas como surgiu a inteligência artificial? Há muito tempo o ser humano se interessa por desenvolver uma máquina capaz de agir e pensar como ele. Mas os estudos que levaram ao desenvolvimento dessa tecnologia só se iniciaram de fato depois da Segunda Guerra Mundial. O ano que é considerado o marco zero da inteligência artificial foi o ano de 1956, quando ocorreu a chamada Conferência de Dartmouth nos Estados Unidos, em que vários cientistas se reuniram e criaram oficialmente o ramo de pesquisa da inteligência artificial para desenvolver máquinas inteligentes. Desde então, os avanços não param de acontecer. Dentro da inteligência artificial, existem diferentes áreas da computação envolvida, como o aprendizado de máquina, em que o computador aprende regras a partir de dados, chegando a um resultado de forma automática, e o aprendizado profundo, que usa métodos complexos para imitar o funcionamento do cérebro humano. No nosso dia a dia, dentre essas áreas, a que está mais presente é o aprendizado de máquina. Mas como é que ele funciona? Funciona em três etapas. A obtenção dos dados, treinamento e teste. Vamos supor que você queira ensinar o seu computador a perceber quando é você que está na frente dele. Inicialmente, você vai precisar dos dados, que serão fotos suas em diferentes ângulos. Em seguida, você vai precisar ensinar para o seu computador como você é. Então, você vai mostrar suas imagens para ele. Essa é a etapa de treinamento. Por último, você vai querer saber se o seu computador realmente aprendeu. Então, você vai mostrar para ele novas fotos suas e fotos de outras pessoas e ver se ele consegue identificar quando a imagem se refere a você ou não. E essa é a etapa de teste. E para que serve tudo isso? Para facilitar a nossa vida, para diminuir o tempo necessário para os processos, para aumentar a segurança, diminuir os erros envolvidos e diminuir a energia que nós humanos precisaríamos gastar com determinadas tarefas. Além dos exemplos que eu já citei no início do vídeo, existem inúmeras outras aplicações para a inteligência artificial, como o reconhecimento de fala do Google, o reconhecimento facial do Facebook, os anúncios personalizados, a automação industrial e residencial, como a Alexa, por exemplo, que com comando de voz pode ligar o seu ar-condicionado para você. Então, além dessas, existem inúmeras outras aplicações que mostram como a inteligência artificial está cada dia mais presente no nosso dia a dia.